A ocupação, nós entramos aqui nessa casa dia 25 de novembro de 2016, e a ocupação surgiu com essa ação, né? O nosso movimento, o Movimento de Mulheres Alga Benário, ele é um movimento que já tinha uma casa em Belo Horizonte, a casa de referência Tina Martins, que também surgiu da mesma forma que a Mirabal, né? As meninas ocuparam o antigo bandejão da UFMG e fizeram do espaço uma casa de referência para colher mulheres, né? E hoje elas já são reconhecidas como uma casa já da rede estadual de Minas Gerais, né? Já tem esse trabalho, né? E a ocupação Mirabal também surgiu por conta desse trabalho, dessa experiência que o movimento e as militantes já tinham, né? Dessa casa lá em BH, e agora nós estamos com uma terceira casa no Brasil, que é lá em Mauá, em São Paulo, na BC Paulista, e aí já temos mais uma casa do movimento que acolhe mulheres, né? Formando uma rede nacional, né? De enfrentamento a violência. Hoje somos três, três casas. Nosso objetivo é isso, né? Acolher e abrigar, né? Mulheres em situação de violência. Principalmente violência doméstica, né? Que é a violência que a gente consegue dar um andamento legal por conta de uma convenção, por conta de uma legislação que prevê isso, que mostra os caminhos, né? Mas a casa também, assim, a gente trabalha com as outras violências que às vezes não ficam tão aparentes, né? Que é a violência psicológica, né? Que é uma das mais duras, assim, a gente vem escutando das mulheres que estão aqui abrigadas, é mais duro, às vezes, do que um tapa, um chute, né? Que nem elas falam, assim, poxa, isso eu supero, né? Vamos lá, vamos esperar cicatrizar, às vezes, a ferida, aquela coisa, a gente consegue ainda. Mas o que ele me falou, o que eu carrego dentro de mim todos esses anos, é difícil superar, sabe? E essa casa aqui, diferente do que a gente tem no Estado, diferente do que a gente já tem na rede, é uma casa para as mulheres verdadeiramente se fortalecerem. O movimento é nacional, é um movimento de mulheres ao gabinário, né? O movimento nacional está em 17 estados. E as ocupações, a gente sempre dá um nome de algumas, de mulheres, né? E homenageando elas. E aí foi por isso que a gente escolheu aqui Mulheres Mirabal, né? Por conta das irmãs Mirabal, que foi a Minerva, a Pátria, a Maria Tereza, né? Que elas foram assassinadas na República Dominicana, né? Pela ditadura do Trujillo, né? Então, a morte, a luta delas foi muito importante, né? Elas foram mulheres, três mulheres ficaram presas, né? Junto com os companheiros também foram presos. E no dia que elas foram visitá-los, elas foram... Sofreram uma emboscada, né? E foram mortas apauladas, né? Então, por isso que a gente deu o nome aqui de Irmãs Mirabal, né? Mulheres Mirabal. Mulheres Mirabal. Mulheres Mirabal.